Olá pessoal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Minecraft, e hoje eu vou ensinar como fazer um aquário, um acessório para sua casa. Então já vai deixando seu like e escrevendo, então vamos para o tutorial. Bom, você vai precisar de quartzo, vidro, estante de livro, botão, ejetor, carpete, peixe e água. Então, você vai ter que colar, ou você vai ter que colocar um injetor, na frente dos dois injetores, assim, na frente dos dois estantes. Agora você vai colocar dois vidros, assim. Então, a parede não é sua, a minha vai ser dessa coisa. Então, daí, em volta aqui, você coloca dois botões, assim. Agora, você coloca o peixe, né, aqui ó, um, eu só vou colocar um peixe para cada um aqui. E você coloca aqui o carpete. Então, você fecha aqui atrás. Daí, você coloca água. E agora, você fecha aqui. Daí, enquanto você apertar, deve aqui aparecer o peixe. Ou, se você não quiser, você pode colocar a água. Né, enquanto você apertar aqui. Daí, agora vai aparecer um peixe na tela. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tomara que vocês tenham gostado. Uou, tem como pegar ainda. Então, tomara que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo.